O que é a Ana Paula do Passatempo? Nunca sabemos bem como vai ser o resultado final, nem se a participante quer ir tão longe, por exemplo, neste caso com o cabelo. Mas foi ótimo, a Ana Paula realmente queria uma transformação e este corte realmente faz uma grande diferença. Não sei se é isso, eu estava à espera, mas gostei muito do resultado.